Música Pessoal, pessoal, vem ver uma parada aqui fora rapidinho Acho que é o DG que tá chamando Olha esse DG, não sei a gente Cidro Ah, vou entrar gente, tem nem balde pra eu jogar Não é segunda-feira pra eu aparecer, depois vocês me contam Não sou planta, é estratégia Ei, vem cá, não te conheço Tu não é Regina Roca, da internet Aham, sou eu mesma Hum, eu sou favorita lá fora, oi Oi, é black de boi, ô c*** Tu acha mesmo que tu é favorita lá fora? Se manca É o quê? Garota chata da p***, se acha Aí, pra que que fala assim com ela, tem necessidade não Bora aí, Zlô, vamos entrar, tu é a minha favorita Só se for tua favorita, né Porque lá fora, minha filha, não vejo Nem na edição aparece direito, escutou? Conta tudo pro seu avô, Zlô E você aí do lado, quem é você, querida? Ih, tá me conhecendo não, nem Eu sou a Rose do Bronze, Rose do Bronze Eu conheço Já fazia o bronze hoje? Chama a Rose, chama a Rose Olha a parafina Chama a Rose, chama a Rose Mamadinha Mamadinha Chama a Rose Já deu, cara Chega dessa porra Ah, então quer dizer que vocês são as meninas da casa de vidro Ai, não leva não, não Também é chato pra c*** Fica cantando 24 horas por dia Ah, isso é Se a gente tá aqui é por tua causa que estragou o jogo fazendo isso aqui parecer uma igreja Eu construo o meu Big Brother sobre relações, querida Oh, relações é meu c*** Para de cantar, para de ch*** Saco, sai daqui Eu vou fazer um leilau Olha só Ainda mais pelo meu coração Até que ele é afinadinho, né menina? Então, a senhora sabe dizer se meu papel de vítima tá colando? Cancelado, né? Ô garota, você não aprende não, jogou ele no paredão e ele voltou Hum Você tá achando o que? Que vai ser líder pra sempre? C***, acorda Acorda pra cuspir, merda Você tá insinuando que o Arthur é forte? É isso que eu tô entendendo? Ela nem nem louca de insinuar isso da Jade perdoar o Arthur Que coisa louca Ô xuxa de Taubaté Eu te chamei na conversa Cala tua boca, eu não tô falando contigo Me defende, por favor, me defende Vocês juram que tão arrasando lá fora Ficando igual pá de jarro do lado da Jade Igual cão de guarda defendendo ela o tempo todo Toma tenência c***, vai jogar Vamos lá isso E você também, ó Arthur Fica achando que é que teu novo Julietto Fica se fazendo de vítima o tempo todo Não tem nem motivo pra isso Só porque a Jade tá pegando no teu pé Isso aqui não é RBD não A Jade tá te dando uma carreira Então acorda pra vida Você aí também atrás, Vini Tá com esse sorrisinho por quê? Tua batata tá assando Parece até um espírito obsessor Atrás do Eliezer o tempo todo Que merda, vai fazer alguma coisa Dona Jessy e Maria vai com as outras Implorou pra ficar naquele paredão pra quê? Pra quê? Que cê implorou pra ficar naquela p*** Aquele paredão Acorda também, c*** Dona Bruna fica com essa cara de deboche por quê? Tu acha que tá arrasando, né? Tu acha que tá virando meme com essa merda? A única vez que você teve graça Foi no jogo da discórdia Que tacaram água em você E disseram que você era planta E tava sendo regada Tá achando que Ludmilla vai te segurar aqui dentro, minha filha? Dona Aline fica dando altos discurso de empatia De não sei o quê e tá se perdendo Cadê a ditadura cultural? Fica só cagando regra o dia todo Mas ó, tão de parabéns Podem continuar nesse caminho Que cês tão dando favoritismo pra Natália Agora pode todo mundo se mandando sumindo da minha frente Que eu tô p***a Vamos, pessoal Bora, bora Bora Nossa Melhor a gente meter o pé em Rose Antes que os novos participantes cheguem Bora Só queria divulgar a mesma parafina, menina E eu falar de verdade Chama a Rose Chama a Rose